Publicação, 25 de janeiro de 2019 0 horas 0 minutos e 0 segundos, comentários, 0 galinhos é a mais pura tradução do estilo de vida pé na areia. Um pedaço de beleza natural cercado de água por todos os lados, essa península, município a 160 km de Natal costuma ser o refúgio de quem deseja sossego. Apesar do aspecto reservado, quase deserto, galinhos já desponta como um dos grandes destinos turísticos do Rio Grande do Norte. E o terceiro episódio da webser, Bora Veraniar, da TV Tribuna, foi conferir de perto as belezas do lugar. De barco a motor, velas ou charrete, galinhos é um convite ao passeio e à contemplação entre dunas, salinas, manguezais, praias. Um rio e um farol, galinhos também oferece passeios, gastronomia e hospedagem, tudo ao seu estilo, simples e ensolarado. Fora dos períodos de réveillon e de carnaval, galinhos se torna um daqueles oásis com pouca presença humana e muitas paisagens para se admirar. O farol é a construção que mais se destaca na paisagem, datado de 1931 e revitalizado recentemente. A chamada Praia do Farol é uma das favoritas dos visitantes. Destaca-se também a Praia do Capim, cuja beleza é complementada pelas dunas e um parque eólico com seus moinhos futuristas de vento. Na terra e no mar mas para conhecer galinhos de verdade, o visitante deve procurar alguns dos muitos passeios oferecidos na região. Os de barco são os mais conhecidos, como ERC Passeios. O embarque sempre acontece num antigo estacionamento chamado pelos locais de Prata Gil, com a rota passando pelas branquíssimas salinas, onde não se pode descer, seguindo para as dunas da Praia do Capim, onde além da paisagem se vê ainda o mar morto da região, causado pelo alto teor de sal. Depois o barco vai para o vilarejo de galos, com direito a parada para comer e se banhar. Por fim, o passeio vai até a área urbana de galinhos. Segundo o reino disse Filipe, coordenador operacional da Associação dos Barqueiros de Galinhos, os barcos podem levar de 10 a 40 passageiros, dependendo de seu tamanho, do mesmo porto, em galinhos, sai outra opção de passeio, a charrete. Com no máximo 3 pessoas, o veículo de tração animal vai até a Praia do Farol, com parada de banho de 15 minutos, depois Praia de Galinhos, e dá uma volta pela cidade, com parada para comer. O passeio dura 2 horas, segundo o charreteiro Maicon da Costa. Ele ressalta que o cliente pode escolher o horário, seja manhã, tarde ou noite. A gente pega muita gente que acabou de chegar na cidade, está saindo das pousadas e quer passear. O pôr do sol é o horário mais disputado, diz. A península, município, fica a 160 quilómetros de Natal. O passeio de Bugui, tão comum no litoral Potiguar, também marca presença em galinhos. O roteiro passa pela Praias do Farol, Galos, Morro do André, as Dunas do Capim. São 2 horas de um passeio tranquilo, com pausas para fotografar e tomar banho de mar. Atendemos também pessoas com necessidades especiais, ressalta o bugueiro Essinho. Podem ir-te até 4 pessoas por carro, no horário das 9 até 15 horas e 30 minutos. Feliza com o pôr do sol. Sabor de mar a gastronomia em galinhos, claro, reflete sua vida praeira. O restaurante de Dona Neide, em Galos, serve a comida mais típica da região. Por lá tem iguarias como a moqueca de cação, tapioca recheada com tainha, e sua famosíssima mariscada. Quem preferir refeições mais completas, pode ir ao Nativos Bar, com pratos que acompanham arroz, feijão e farofa, e delícias como Peixe dourado frito, isca de peixe, moqueca de peixe, caldinho e escondidinho de camarão, além do elogiado pastel de camarão. Local é arejado e tem mesas na varanda e na areia. Seria Porta é um dos refúgios mais belos do litoral potiguar para quem vai com o desejo de passar mais um tempinho, há diversas opções de hospedagem. Uma das mais conhecidas na área é a pousada Brasil Aventure, tem quartos com varanda de frente. Para o mar, área de estar no pátio, Wi-Fi, redes, restaurante, café da manhã e minibar. Ao todo tem 13 quartos à disposição. Mesmo com ambientação praeira, fica ao lado do centro de galinhos. O Bora Veraniar 2019 tem patrocínio de o Boticário, Natal Cardi, Potiguar Turismo, Matersol, Piranji Village, Unimed Natal, Sterbon, Johnny Coafer, e apoio da Prefeitura de Natal. Continuar lendo.